Um certo moço foi convidado a fazer uma jornada para o paraíso e para chegar até o paraíso Ele deveria carregar uma cruz nas costas, e lhe puseram a cruz nas costas, e ele achou um pouco pesada, mas tudo bem, dava para carregar E disseram para ele, olha você vai por este caminho reto, e vai sempre subindo, sempre subindo, subindo até o topo E nunca deixe a tua cruz no meio do caminho, vai até o fim carregando a tua cruz E ele começou A princípio a cruz não incomodava, mas conforme ele foi andando, o ombro começou a doer E ele foi trocando a cruz, ora para o lado direito, ora para o lado esquerdo Porque o ombro estava machucando E ele foi carregando, carregando E ele parava um pouquinho e pensava, puxa, mas até quando eu vou ter que carregar esta cruz? Será que falta muito para chegar? E ele olhava no topo, e o topo parecia muito distante Então ele teve a ideia De cortar um pedaço da cruz Porque ele dizia, essa cruz é grande demais Essa cruz Não precisa ser desse tamanho Então ele foi na ponta da cruz E cortou Mais ou menos meio metro Colocou novamente A cruz sobre os ombros E ela lhe pareceu mais leve Ele falou, agora dá para carregar E ele continuou subindo por aquele caminho Deveria chegar até o topo Depois de andar alguns quilômetros A cruz lhe pareceu Excessivamente pesada E disse, eu estou com as pernas doendo Os pés inchados Que esta cruz é muito pesada Se eu cortar mais um pedaço dela Vai ficar mais fácil para eu carregar Então ele cortou mais um pedaço da cruz Colocou nos ombros E novamente Foi carregando E assim foi E ele notou que como a sua cruz Havia se tornado mais leve Ele andava mais depressa Do que as outras pessoas Que também estavam carregando as suas cruzes Porém intactas Ninguém havia cortado a cruz Somente ele E ele se sentiu muito esperto E inteligente E ele Sorria de satisfação consigo mesmo Dizendo Eu vou ser o primeiro a chegar Mas Andando Alguns quilômetros acima O corpo Todo dolorido Cansado Com sede Ele pensou Essa cruz ainda estava muito grande E eu não vou me atrasar Eu vou cortar mais um pedaço dela E cortou mais um bom pedaço De cada lado E diminuiu mais ainda a sua cruz Percebendo que a cruz Estava leve Colocou no ombro E foi carregando E foi passando A frente de todo mundo Que com dificuldade Carregava a sua cruz E ele foi o primeiro a chegar no topo Ele ficou todo feliz Ao chegar no topo Mas ele percebeu Que O topo era o fim do caminho Havia um rio E do outro lado do rio O caminho continuava E ele ficou observando aquele precipício Até que chegou Um dos Que carregavam A sua cruz E esta pessoa Pegou a sua cruz E usando como ponte Colocou Sobre o rio De uma outra Extremidade do abismo E foi andando Por cima da cruz Usando-a como ponte E ele percebeu Então Que o cumprimento Da cruz Havia sido Calculado Para que as pessoas Que chegassem Ao final Da caminhada Pudessem Fazer a travessia E ele percebeu Tardiamente Que a sua cruz Agora Não servia Para fazer a ponte Porque ele havia Cortado Várias vezes E diminuído A sua cruz E os outros Que foram chegando Colocavam Suas cruzes Sobre O precipício Faziam uma ponte E atravessavam Por cima dela E ele resolveu Tentar Assim mesmo Com a sua cruz Reduzida Ele tentou Fazer uma ponte E encontrou Um lugar Onde era possível Na beiradinha Na beiradinha A apoiar A sua cruz Ele acreditou Que dava Para fazer a travessia E ao pisar Sobre a cruz Usando como ponte A cruz Que estava Apoiada Uma parte Muito pequena Do outro lado Rompeu Com a rocha E a cruz Despencou No rio E ele caiu Junto E veio a se perder Na correnteza Esta ilustração Corresponde Perfeitamente Ao que o Senhor Jesus disse Se alguém Quer vir Após mim Negue-se A si mesmo E tome Cada dia A sua cruz E siga-me Existe uma cruz Para ser carregada É uma cruz Que o próprio Senhor Jesus Carregou E ele não Recusou a cruz E ele Suportou a cruz Ele não Reduziu Um só pedaço Da sua cruz O evangelho Declara Que aquela cruz Não era feita De madeira E sim de pecados E que Cristo Levou sobre si As nossas dores As nossas Enfermidades As nossas Iniquidades E o Senhor Jesus Não tirou Um só pedaço Da cruz Ele não Recusou O pecado De uma só Pessoa E assumiu O pecado De toda a humanidade Quando o Senhor Jesus diz Se alguém Quer vir Após mim Tome a cada dia A sua cruz E siga-me Ele sabe Do que está Falando E a cruz Não é para ser Carregada De vez em quando Pois o próprio Senhor Jesus Especificou Tome cada dia É todo dia Não é uma vez Ou outra Que você deve estar Disposto a carregar A sua cruz Mas todos os dias Carregue a sua cruz E no final Você vai conseguir Fazer a grande Travessia Que vai te conduzir Para a vida Eterna